Oi gente, tudo bem com vocês? A receita de hoje é esse bolinho básico de banana e aveia que não pode faltar na hora do café. Sem farinha de trigo, sem leite, sem açúcar, mais fácil que isso impossível e fica uma delícia. É tão fácil fazer esse bolo que nem precisa liquidificador nem batedeira. Eu gosto de amassar as bananas com um garfo mesmo, é bem rapidinho. Tô usando três bananas nanicas, quanto mais madura tiver melhor, viu gente? Como não vou usar açúcar aqui, então o único doce desse bolo vai ser o da banana. E se você gosta de bolo de banana, aqui no canal tem outras receitinhas maravilhosas também. Se você não gosta de aveia, não tem problema. Tem outras receitas de bolo de banana sem aveia também, que fica uma delícia. Vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. Amassei bem as bananas, acrescentei três ovos, misturei bem aqui com um garfo. Pode usar o fouet também, mas eu não vi necessidade. O garfo mesmo resolve, é bem rápido. E banana super combina com canela. Eu vou acrescentar aqui um pouquinho de canela em pó, é opcional. Se não gosta, não precisa colocar. Acrescentei também uma colher de óleo de coco, dependendo da quantidade de aveia, o bolo pode ficar um pouquinho mais sequinho. Então eu gosto de colocar um pouquinho. Uma colherzinha de café de sal e uma xícara de farinha de aveia. Aqui embaixo na descrição do vídeo, sempre deixo as quantidades de todos os ingredientes que eu utilizei. Deixo também a medida da minha xícara da forma. Não esqueçam de dar uma olhadinha. Por último, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Meu forno já tá pré-aquecendo, tá? Eu uso ele a 200 graus. A minha forma também já tá untada e enfarinhada. Eu passei um pouco de óleo de coco e polvilhei farinha de arroz. E antes de levar para o forno, vou dar um incrementado aqui nesse bolo com uns pedacinhos de chocolate. Não acrescentei muito, só um pouquinho mesmo para fazer uma graça, mas fica ainda mais gostoso. Levei para o forno 35 minutos depois, já estava pronto. Esperei esfriar um pouco, desenformei o meu bolo. Vou virar porque a parte do chocolate está mais bonita. Eu vou deixar para cima. Finalizei com um pouquinho mais de canela em pó. O aroma desse bolo é incrível, gente. Essa mistura de canela, banana, chocolate é perfeita. Agora é só preparar o cafezinho e aproveitar essa delícia de bolo. Aqui no lugar do chocolate, se preferir, você pode substituir por uvas passas, que fica uma delícia. Maçã picada, que também fica muito bom. Castanhas, nozes, qualquer uma dessas opções vai deixar esse bolo ainda mais gostoso. E para você que assistiu meu vídeo até aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho das notificações. Toda semana tem vídeos novos com receitinhas maravilhosas para vocês. Tem banana aí na sua casa? Então não deixe de fazer esse bolinho irresistível para o seu café da manhã, para o seu cafezinho da tarde. Só façam que eu sei que vocês vão amar. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por assistirem até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha.